Música O outro me dá do que eu vou levar meia barriga Carro de biconeiro Música Eu vou conseguir esse celular aqui Esse mesmo jeito Eu quero não ter colado mais no meio Ah não E aí 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 Vamos dando sequência aqui na viagem, lembrando que você não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que a gente colocar aqui no canal, deixa o joinha, deixa o comentário aí para ajudar a gente, beleza pessoal? E vamos que vamos! Pronto, 8.659, 3.31 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigatória, né? Caminhão e ônibus A vasinha aqui, ó Só abaixo Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!